Quem quer beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí, quem quer beber, tá é aqui. Quem quer beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí, quem quer beber, tá é aqui. Para o parceiro, só é o som, equipadora. Coça do Gabriel estourado, nesse amorado. Olha, chegou o fim de semana, eu tô doido é pra curtir. Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana, tome uísque, só presta se for assim. Quem quer beber, cachaça, jogue a mão e guita aí. Chegou o fim de semana, eu tô doido é pra curtir. Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana, tome uísque, só presta se for assim. Quem vai beber comigo, jogue a mão e guita. Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí, quem quer beber, tá é aqui. Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí, quem quer beber, tá é aqui. E chegou o fim de semana, eu tô doido é pra curtir. Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana, tome uísque, só presta se for assim. Quem vai beber comigo, jogue a mão e guita aí. Chegou o fim de semana, eu tô doido é pra curtir. Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana, tome uísque, só presta se for assim. Quem vai beber comigo, jogue a mão e guita aí, quem quer beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí. Quem vai beber, quem quer beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí, quem vai beber, tá é aqui. Vai não, vai não, vai não, é pra curtir. Vai não, vai não, vai não, é pra curtir. E nome de Ricardo, gravações, Flávio, CT moral, Estação da L 199. Hoje tá tudo favorável, meu bolo já tá suave Minha mesa tá, meu toque lá fora tá Essa menina tá chamando atenção Quando chegar num baile fica toda cama Essa menina tá chamando atenção Quando chegar num baile fica toda cama Mas se putaria tá correndo na frente e outra atrás Isso aqui vai pegar fogo, isso aqui tá bom demais Eita, carai! Sarra em cima, sarra em baixo Senta no colinho do pai Vai sarra em cima, embaixo Do colinho do pai Senta, senta, senta porra Senta, carai! Hoje tá tudo favorável, meu bolo já tá suave Minha cabeça tá, meu copo lá fora tá vinhando Essa menina chamando atenção Quando chegar num baile fica toda Essa menina tá chamando atenção Quando chegar num baile fica toda Mas que putaria da porra, é um na frente e outro atrás Se aqui vai pegar fogo, se aqui tá bom demais Bora Flávio, se tem moral, estação dá longe Vai, senta no colinho do pai Sai em cima, sai em baixo, senta no colinho Vai, sai em cima, embaixo, no colinho do pai Em cima, embaixo, no colinho do pai Senta, senta, senta porra, senta, senta Vai que vai, senta, senta porra, senta, senta Vai que vai, senta, senta porra, senta, senta Vai que vai, senta, senta, senta porra Beita carai Cê beijo que já vive, hein Perame de carretinha, flecha e garra, carretinha do Guigui Costa do Gabriel Carretinha entrevida Paredão dos fogos E sabado com as amigas na praia de Jaguã Chama as primas, as colegas e também chama as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, botei a beijo quente E só pra dar o clima, as novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bora meu maestro Grava aí, Flávio Cê Demoral, Ricardo Gravações Estação da World Bora Vinícius Divulgação O sabado com as amigas na praia de Jaguã Chama as primas, as colegas e também chama as irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, botei a beijo quente E só pra dar o clima, as novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Meu patrão Júlio Macabal, Carretiço, Banca Eu quase desisti, mas sua mãe gritou até ela me ouvir Quando no primeiro beijo dela desertou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Agora meu parceiro, Rafael Divulgações, estamos juntos Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tô com moral no céu Ela desce Ela desce, ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Bora, Flávio, você tem moral Bora, Flávio, você tem moral Meu parceiro Ricardo Estação da Luz Gravamos tudo ao vivo, hein? Equipe Ocente o grave Seguidor Juil Paredão dos fogos Paredão do frango Espere Se liga Valente Você achando que eu tava com outra Eu no Mocorre pra te dar uma vida boa Como esse ciúme aí não vai ter mais jeito Como esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Vai perdoar não? Vai não, ele não vai não Discensa o meu guardão Olha que se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas puteando Eu vou pegar também Suas amigas puteando Eu vou pegar também E se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas puteando Eu vou pegar também Faz amigas putiando, eu vou pegar também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não morro pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão O tempo inteiro, por causa de uma vez é discussão O tempo inteiro, não vai perdoar não Ele não vai não Pois se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiando, eu vou pegar também Suas amigas putiando, eu vou pegar também E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Pois se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiando, eu vou pegar também Suas amigas putiando, eu vou pegar também Eu vou pegar também. Se é repertório novo pra tocar no paredão. Essa aqui é pra tocar na carretinha do Guigui. Carretinha G2. Carretinha flash K. Carretinha trevida. Carretinha espanca. Ele não vai não. A briga é sucesso. Isso aqui é a banda do Bixo Quente. Flávio, você demora na estação da Longue. Ricardo Gravações. Compre a chão. Toca aí carretinha R10. E nascido na capital, criado no interior. Ei, novinha, chegou o filho do doutor. Doido por vaquejada e forró de paredão. Cheguei chegando pra ganhar seu coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Mudado em meu cavalo, eu sou campeão. Vou derrubando o gado e conquistando o coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Mudado em meu cavalo, eu sou campeão. Vou derrubando o gado e conquistando o coração. Ei, ei, respeita meu pancadão. Matuto vai descendo com a novinha até o chão. Ei, macho, esse teu paredão não vai pro meu não, ó. Não vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Não vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Para meu parceiro Vinicius Divulgações. O Anderson Divulgações. Tamo em sorteio! O Anderson! E nascido na capital, criado no interior. Ei, dovinha, cedo, filho do doutor. Doito por vaquejada e forró de paredão. Cheguei chegando pra ganhar seu coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Mudado em meu cavalo, eu sou campeão. Vou derrubando o gado e conquistando o coração. Eu nasci com coragem, puxei ao meu avô. Fiquei rico na cidade pra gastar no interior. Mudado em meu cavalo, eu sou campeão. Vou derrubando o gado e conquistando o coração. Ei, ei, respeita meu pangadão. Vai lá que chegou, matando tudinho paredão. Ei, ei, respeita meu pangadão. Matudo vai descendo com a novinha até o chão. Ei, macho, esse teu paredão não vai pro meu não. Vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Vai não, ele não vai não. Pode juntar tudinho que não tá no meu paredão. Vem, nome de Ítalo, sou o Sônico Alá! Saber Zouquete, vale para a Zou! Envolvimento diferente, eu ensino a vocês A vocês Eu vou quicar e vou sentar e vou descer mais de uma vez De uma vez Esse hit e a chiclete na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar e muito menos isso Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro e eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar Bora Flávio, CD, moral, Ricardo, gravações Estação da Lourde Bora, vídeos e divulgações Rápaios, divulgações Em movimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não prefere exagerar e muito menos enfocar Tu vai sentar, tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Senta, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bonde é sinistro e eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A que cai e rebolar A que cai e rebolar Cébeijo quinte ao vivo, paredão do frango Paredão dos fogos Bora carretinha espanca Bora meu parceiro Jonathan Urbano Produções, bora Júlio Bacabal Jerry Produções, paredão dos fogos Carretinha G2 Uma vez na cama disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé, né, que eu representei Pedindo pra parar você sentando de uma vez E sentando com carinho, só na amarecia Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na amarecia Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na amarecia Calma mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na amarecia Calma, mozão, tá machucando Ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei E sentando com carinho, só na amarecia Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na amarecia Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Bora ver o maestro Italuzão, zona igualidade Bora pra você demorar o Ricardo Gravações Estação da Longe Vinícius de divulgação Uma vez na cama, disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos, foi tudo na camisinha Aí tu botou o pé, eu representei Pedindo pra parar você, sentando de uma vez E sentando com carinho, só na amarecia Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na amarecia Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Ela sentou de vez Pediu pra relaxar, eu relaxei, gostei Vai sentando com carinho, só na amarecia Calma, moção, tá machucando o coleguinha Sentando com carinho, só na maresia Calma, moção, tá machucando o coleguinha Isso aqui é repertório novo, seu doidinho Você veja o que é seu vivo E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta A volta do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar, porque na estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Tá meu parceiro Rafael, divulgações Esse é estourado E não me leve a mal, mas pode ir embora E não me leve a mal, mas pode ir embora A todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um bom amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não vai não Não vai não Não vai tocar no paredão Bora paredão dos fogos Paredão do frango Meu parceiro Júnior Bacabal Tu que tô amando pela primeira vez Meu olhar não nego, mas o seu fico sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Vai sair de casa que um dia eu te amei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Te amo, não sei Mas me levou ao paraíso É amor, não sei Não sei, mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Vem do que te trouxe eu ainda não sei Sondar a sério que um dia eu te amei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me levou ao paraíso É amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu me encontrei Encontrei você em mim Se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei Mas me levou ao paraíso É amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Sucesso para tocar no paredão Carretinha do Guigui, carretinha flechica Carretinha trevida Carretinha G2, paredão do frango Paredão dos fogos Urbano Produções E começou no ouvido, era um beijo que a gente tá mandando Começou no ouvido, era um beijo que a gente tá mandando Morena jogando, doirinha jogando Ô parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Morena jogando Oh parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Ô du-du-du-du-du-du-du, ô du-du-du-du-du-du Morena jogando, doirinha jogando Oh parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Morena jogando, doirinha jogando Ô parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Morena jogando, doirinha jogando Ô parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Morena jogando, doirinha jogando Ô parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Morena jogando, doirinha jogando Ô parabéns Alvinha, cê ganhou o troféu do ano Ô du-du-du-du, ô du-du-du-du-du-du Pra mim você é Seguidor juiz, equipe sítio grave Estou E tá no som, som de qualidade Mas entre ser só seu amigo e não ser nada Não prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Mas entre ser só seu amigo e não ser nada Não prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar Pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E quando você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo E quando você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Mas toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo Carretinha do Gui Gui Tamo chute! Abre que a sucesso se aponta o meu juquete Manda pra jogar no paredão Para o Marcelo Anderson Divulgações, esse é o moral Bora sucesso! Essa é a banda beijo quente ao vivo Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entretom Do meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustar Você meu herói mata, tô de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir um bom dia, um café croissant Lua só toda a gente Correndo no trital Os altos e baixo de todo casal Quero nós dois vir juntinhos Até ficar bem velhinho Bem gala e crochê Até o final Eu e você Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói mata, tô de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia, um café croissant Lua só toda a gente Correndo no trital Os altos e baixo de todo casal Quero nós dois vir juntinho Até ficar bem velhinho Bringale e crochê Até o final Eu e você Isso aqui é repertório novo pra tocar no paredão Bora Vinícius, divulgação Anderson, divulgação Meu parceiro Rapael, divulgação Tamo junto, hein? Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Tu tá na minha Também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanto ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o aldaí apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode vá Te conquistei Novinha, pode vá Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Paredão dos fogos, paredão do frango Urbano Produções, Urbano GR Produções Meu patrão Júlio Bacabal Relaxa, você tá na minha Eu talvez quero largar de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta emoção Tu tá na minha, também te quero Largar de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta emoção Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o rio porque eu sei que tá vivo Já tô chapado, qual é a tua? O que ele falou foi o teu olhar Quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te conquistei, novinha, novinha, novinha Agora o Anderson, divulgação Vinícius, divulgação Meu parceiro Rafael, divulgação Divulga que é sucesso, meu patrão Eu te abenço, meu patrão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto